Doutor Estranho é um filme de super-heróis baseado nas histórias em quadrinhos da Marvel. O filme conta a história de Stephen Strange, um cirurgião arrogante e extremamente talentoso que leva a uma vida de sucesso em Nova York. No entanto, sua vida muda completamente após um grave acidente de carro que deixa suas mãos gravemente feridas. Desesperado para encontrar uma cura para suas mãos, Strange viaja para Kathmandu, no Nepal, em busca de Kamartaj, um místico enclave onde ele espera encontrar uma solução para seu problema. Lá, ele conhece a anciã, a mestra das artes místicas, que revela a Strange a existência de outras dimensões e de poderes mágicos. Inicialmente cético, Strange começa a treinar nas artes místicas e se torna discípulo da anciã. Ele aprende a manipular a energia e a usar artefatos mágicos, como o olho de Agamotto, que contém a joia do tempo. Ao longo do seu treinamento, ele conhece Mordo, um dos mestres de Kamartaj, e Wong, o guardião da biblioteca mística. Enquanto Strange aprimora suas habilidades, ele descobre que um antigo feiticeiro renegado chamado Cassilius está tentando trazer à Terra uma entidade conhecida como Dormammu, que habita o Reino Sombrio. Cassilius acredita que a única maneira de alcançar a paz eterna é mergulhar o mundo na escuridão. Strange e Mordo confrontam Cassilius, mas são superados por seu poder e forçados a fugir. Determinado a derrotar Cassilius, Strange recorre ao poder da joia do tempo, que lhe permite manipular o tempo. Ele cria um loop temporal, prendendo Cassilius e seus seguidores em um ciclo infinito de derrota. No entanto, Strange percebe que Dormammu é a verdadeira ameaça e decide negociar com ele. Ele se sacrifica, oferecendo-se para ser preso em um loop temporal eterno em troca de poupar a Terra. Dormammu, incapaz de escapar do loop, concorda relutantemente. Após a batalha, Strange volta à Nova Iorque e retoma sua carreira como cirurgião, mas agora usando suas habilidades místicas para ajudar os outros. Ele se torna o protetor da Terra contra ameaças sobrenaturais e adota o título de Doutor Estranho. O filme termina com Strange usando o olho de Agamotto para explorar possíveis futuros e identificar ameaças iminentes. Ele é alertado pela anciã sobre as consequências do uso irresponsável do tempo. Mas Strange decide ignorar o aviso, acreditando que é o guardião do Santo Mesenturon e do mundo. Esta é a história do filme Doutor Estranho, que narra a transformação de Stephen Strange de um cirurgião arrogante a um poderoso feiticeiro responsável por proteger a realidade contra forças malignas.